Oh, my day! Adeus, pedra da audiência, ó Senhor dos Afolitos Adeus, pedra da audiência, ó Senhor dos Afolitos Quando eu passo a quintal, meus olhos tornam-se gritos Quando eu passo a quintal, meus olhos tornam-se gritos Oh, Senhor dos Afolitos, que amassai os toiros bravos Oh, Senhor dos Afolitos, que amassai os toiros bravos Amassai o meu amor, que é levado dos diabos Amassai o meu amor, que é levado dos diabos Oh, baqueiro, trajo-te ao barco, trajo-te também a marração Oh, baqueiro, trajo-te ao barco, trajo-te também a marração Minha mãe ralhou comigo, por eu dar o passarinho Minha mãe ralhou comigo, por eu dar o passarinho Se o rei fez muito bem, foi criado no meu ninho Se o rei fez muito bem, foi criado no meu ninho Não há sal, serão, há vintes, nem contes lá no meu jeito Não há sal, serão, há vintes, nem contes lá no meu jeito Oh, baqueiro, trajo-te ao barco, trajo-te ao barco, trajo-te também a marração Oh, baqueiro, trajo-te ao barco, trajo-te também a marração Oh, baqueiro, trajo-te ao barco, trajo-te também a marração Eu quero atravessar, pela vintes, para o balcão Eu quero atravessar, pela vintes, para o balcão Eu quero atravessar, pela vintes, para o balcão Obrigado.